...graduando em Medicina e José Roberto Meliorini vai estar com vocês na segunda-feira. Inclusive quero agradecer a audiência de Luiz Fernando Quirino, brincadeirinha, por ter inclusive aqui nos auxiliar. ...do Sr. Nelson Bonilha, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Unida de Uberlândia. ...eiras de traumas futuros. ...doutor Páscoa, nesse caso... ...domingo de Páscoa, sobre as simbologias que envolvem também essas datas, a festividade toda, e é por isso que trouxemos hoje, não todas as vertentes, mas algumas delas, para a gente poder estar batendo esse papo aqui. Gostaria de saber, do Dom José Alberto Moura, qual que é o significado dessa data de hoje, da Sexta-feira da Paixão? É o dia em que celebramos a morte de Jesus, mas mais do que ficarmos tristes com o evento como tal, nós já vislumbramos o porquê da morte dele e olhamos para a frente, para a ressurreição. Mas, ao mesmo tempo, nós ficamos pensativos pelos mecanismos de morte que ainda acontecem na sociedade, o porquê Jesus morreu. E então, a morte de Jesus nos questiona. Ele quer que nós tenhamos vida, e vida plena. Então, nós celebramos hoje, a Sexta-feira Santa, para agradecer a Deus, para dar vida aos outros, como Ele dá para nós. Nesse sentido, ele é bastante atual. Sem dúvida nenhuma. Aplicado no cada dia da história, e nos estimulando a viver uma vida nova. Por isso, celebramos aí, com todas as nossas liturgias, reflexões, debates, e com todo o tema que também, na Igreja Católica, nos traz a campanha da fraternidade, para tentar aplicar aquilo que, na fé, temos como um dono de Deus, ao esforço nosso de aplicar no dia a dia, para transformar a nossa sociedade, vivendo a fraternidade, o amor ensinado por Jesus. Com relação às festividades, eu gostaria de voltar novamente, para que a gente pudesse detalhar um pouco mais. Chilé, com relação também a essa data, a Sexta-feira da Paixão, que você, diretora de um núcleo espírita, percebe também, sente esse momento de hoje? Olha, a Páscoa já existia na época de Jesus. E foi exatamente para que Ele não morresse na Páscoa, que eles fizeram o sacrifício dEle na Sexta-feira da Paixão. Trocando Ele, inclusive, como era costume na época, por Barrabás, porque eles sempre, na Páscoa, eles libertavam um prisioneiro. E Barrabás era o inimigo número um daquela época. Então, para nós, a Sexta-feira da Paixão, representa o coroamento de toda uma trajetória messiânica que Jesus veio até nós trazer, superando a poeira dos séculos e estando presente até hoje, rede vivo, e nos mostrando que, realmente, todo e qualquer sacrifício é válido. E, principalmente, o dEle foi muito válido, porque Jesus, realmente, ao ser sacrificado, Ele nos salvou a todos, nos deixando uma mensagem de muito amor. E, senhor Nelson Bonilha, qual é a concepção que o senhor tem da data de hoje? Não precisa pegar o microfone, não. Só a X-Lei, você está com o microfone demais. Bom, a grande dificuldade de se falar de um evento, isoladamente, não dá aquela riqueza de percepção, de discernimento, do significado mesmo do fato. É uma tendência nossa muito grande de nos deixarmos empolgar pelo fato isolado e nos desligarmos do contexto. Por exemplo, a vida de Cristo está ligada a um projeto que se relaciona com o nascimento e a evolução do mundo e do universo, da própria humanidade, um projeto de Deus que sofreu uma perturbação com a queda do homem, com o pecado, com a rebelião da criatura com relação ao Criador. Então, o ato da morte de Cristo está ligado à justificação, à justiça de Deus sendo cumprida em Jesus Cristo. Foi o próprio Deus morrendo, vamos dizer assim, para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele, para que fosse restabelecida a comunhão da criatura com o Criador, que foi quebrada. O homem foi expulso do paraíso, a mulher teve que dar à luz com dores, viver do suor do seu... O homem teve que viver, o homem e a mulher, do suor do seu rosto. E a separação, que é a morte, que significa a morte, porque houve um transtorno em toda a natureza humana que produziu transtornos glandulares e doenças e a morte. Então, havia necessidade de uma recuperação, de uma retomada desse projeto. E a morte de Cristo significa isso. O próprio Cristo disse que se o grão de trigo não morrer, fica a ele só, mas se morrer, dará fruto. Então, nós não podemos desligar o fato da morte, o sofrimento de Cristo. Quando a gente recita o credo, foi crucificado, morto e sepultado, significa toda a humilhação de Deus por nós, por amor a nós. E também nós não podemos desligar Natal, Ministério de Cristo, morte de Cristo, da ressurreição. É um conjunto de fatos, uma sucessão de fatos, que aponta para o reino de Deus. Bom, eu vou ter que chamar o intervalo, a hora que a gente voltar, para envolver também a comunidade, nesse bate-papo nosso aqui, a gente foi até as ruas e fez algumas perguntas às pessoas. E uma delas é o que você daria para salvar o mundo? Jesus deu a própria vida. Nós perguntamos isso aos telespectadores, mas depois do intervalo a gente volta para estar ouvindo e queria ouvir os comentários aqui de vocês. A gente vai para o intervalo e volta já já. E hoje o Revista da Cidade está aqui discutindo um pouco sobre o significado, os símbolos que envolvem a sexta-feira, sexta-feira da paixão, com o senhor Nelson Bonilha, pastor, Chirlene Campos, que é espírita, e o Dom José Alberto, que é bispo da Diocese de Uberlândia. Agora a gente vai para as ruas e perguntamos às pessoas, o que você daria para salvar o mundo? Vamos ver as respostas, eu gostaria depois de ter os comentários de todos aqui. Tudo, ué. A gente ajudaria todo mundo para salvar tudo o que está errado no mundo. O que é que ele ia salvar no mundo? Não sei. Ele tem que trabalhar bastante para vencer sobre crise e tal, tudo, né? Nossa, é tão difícil, né? Tem tantas coisas. Está difícil para salvar o mundo, não está? O que eu daria para salvar o mundo? Nada. Nada? Nada. Acho que só com oração que dá para conseguir alguma coisa, viu? Tudo possível, né? Dentro das minhas possibilidades. Eu não daria nada, porque nada salva o mundo. O que eu daria? Acho que muita paz, muita comida, que é o que o pessoal está precisando, eu acho. O que eu daria? Muita paz. Salvar o mundo só Jesus Cristo. Tem que ser o mundo mesmo? Daria melhores condições às crianças da rua? O que eu daria para salvar o mundo? A minha vida. E você aí, em casa, o que você daria para salvar o mundo? Jesus Cristo deu sua própria vida. Eu gostaria que os nossos convidados aqui comentassem as respostas dos telespectadores com relação a essa pergunta. O que você daria para salvar o mundo? O senhor primeiro. Primeiro, eu reflito da seguinte maneira. A gente só dá aquilo que é e tem. E se a gente tem bondade, tem generosidade, a gente é humano, a gente tem fé, então a gente pode realmente se colocar em disponibilidade. Foi por isso que Jesus Cristo veio. O pessoal, aliás, comentou bastante bem. Cada um a seu modo. Talvez até os dois que disseram que não daria nada. É porque não puderam refletir devidamente sobre o porquê é gente. Nós somente somos gente à medida em que ajudamos os outros também a serem. Jesus Cristo fez isso de uma forma exemplar. Filé. Olha, Jesus já veio para salvar o mundo. Eu ter a pretensão de salvar o mundo seria demais. Mas eu gostaria muito que aquilo que Jesus mais almeja de todos nós que pudesse realmente existir no mundo. Que é a fé, a esperança e a caridade. A fé porque nos dá força. A esperança porque nos faz vencer as vicissitudes. E a caridade porque nos torna realmente todos irmãos. Então, a partir do instante em que somos todos irmãos, pelo menos uma parte da nossa existência, uma parte que esteja em redor de nós respirando a mesma psicosfera, nós podemos tornar melhores com o nosso exemplo. Mas o maior exemplo ainda é Jesus. Ele que veio nos salvar. Ele que é realmente nosso salvador. Nós podemos contribuir com uma pequena parcela. Mas acho que fé, esperança e caridade é a tônica dele e deve ser de todos nós. Você me fez lembrar um pouco do Betinho. quando ele coloca e vem colocando com frequência que a historinha lá do beija-flor e que cada um dá a sua contribuição, por menor que seja, mas só tem sentido se cada um dá a sua. E havendo aí a junção de todo mundo é que a possibilidade realmente de se construir um mundo melhor, sem fome, que é o que ele tem colocado aí por todo mundo. Betinho, uma pessoa que eu admiro muito particularmente. E o senhor, senhor Bonilha, o que acha das respostas que quer respeitar a Deus? Bem, eu me perguntaria salvar o mundo de quê? Porque há tantos aspectos, tantas áreas neste mundo que... O que não falta são problemas. Exatamente. Então, a gente não pode perder de vista o global, o universal, o cósmico. Então, se a gente pensar no cósmico, como disse a nossa querida companheira aqui, o Dom José, nós somos impotentes. Estava vendo aí um artigo que... Nós somos impotentes para eliminar a quantidade de insetos que existe na Amazônia. Não há nada no mundo que possa, porque a reprodução é tão rápida que, por mais que se faça, não se consegue. A maldade, o vício, a corrupção, se multiplicam de uma tal forma que só um ato de Deus poderia transformar. Então, aqueles que tiveram a bênção de discernir este ato de Deus, é como diz a palavra de Deus mesmo, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quer dizer, se nós formos fiéis a esta mensagem de Deus, nós estamos contribuindo. Mas a grande salvação, ela só foi possível e é possível e continua sendo possível no ato de Cristo, na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Mesmo que de forma imediatista e espontânea, os telespectadores colocaram questões que me pareceram interessantes. Quer dizer, daria trabalho, daria comida, daria paz, daria a própria vida, uma telespectadora colocou. Quer dizer, de uma forma ou de outra, suscitaram aí algumas questões para a nossa reflexão. Eu gostaria de voltar às ruas e a gente perguntou às pessoas quem você ressuscitaria caso pudesse ressuscitar alguém. E depois a gente volta para falar um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo e o que significa essa ressurreição. A gente vai então com as questões. Nossa, tem muita gente importante, né? Que a gente poderia trazer essas pessoas que fizeram o bem, tipo uma grande, né? Tem muita gente assim que faz falta hoje. Meus pais. Quem eu traria? Minha mãe, por exemplo. Ayrton Senna. Jesus Cristo. O próprio Jesus. Jesus Cristo. Meu pai. Jesus Cristo. E você? Se pudesse, quem ressuscitaria? Bom, a gente podia começar agora comentando as respostas dos telespectadores e também falando um pouco sobre o que vem a ser a ressurreição. Como é que essa data é relembrada hoje? Que significado ela tem? Dom Alberto. Muitos quereriam trazer à tona para a vida que no sensível ainda continuada é os entes mais queridos ou pessoas famosas que fizeram tanto um bem universalmente reconhecido como exemplo. Mas a ressurreição, a realidade que Cristo traz à tona vem nos trazer a possibilidade de ressuscitar a todos. Isto é, de dar a vida plena. E Jesus Cristo, Ele não veio ser um grande líder, um grande homem simplesmente. Diz Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria baseada em nada, seria inútil. Ele não é um simples fundador de religião, Ele não vem trazer simplesmente uma nova ideologia, Ele não vem simplesmente trazer uma nova filosofia, uma nova ciência. Ele vem demonstrar que Ele é dono da vida, o Senhor da história, o Filho de Deus. Então, Ele nos mostra que é importante ressuscitar a todos para um sentido de vida que leva a vida plena, até a eternidade feliz com Ele. Então, a ressurreição do pequeno, do excluído, de quem não tem vez nessa terra, nós somos chamados a contribuir para isto. Então, eu ressuscitaria a todos. Nesse sentido, podemos considerá-lo um revolucionário? Perfeitamente. Chirreiro. Olha, o Cristo é rede vivo. E aqueles que já viveram, já estiveram aqui, deixaram a sua mensagem de vida e marcaram com sentimentos profundos aqueles com os quais conviveram. Eu ressuscitaria a fraternidade entre os homens. Esse sentimento que une realmente as criaturas e que faz a humanidade ser realmente composta de seres valorosos, amigos. Eu só escrevo humanidade com letra maiúscula, porque eu acho humanidade um nome lindo. mas realmente essa humanidade está muito a nos dever em fraternidade. Então, nós precisamos ser realmente mais irmãos dos nossos irmãos. Eu acho que o Cristo, o rede vivo, espera de todos nós ressuscitar realmente a fraternidade. Teria valido a pena, então, ter morrido pelos homens? E mulheres? Eu estou dando uma linguagem de gênero. Ele não morreu, porque ele vive até hoje em todos nós. Em cada página do Evangelho que a gente estuda, que a gente vê o Cristo, a gente o encontra ali vivo, palpitante de amor, a gente o sente presente, onipresente ali nas nossas vidas. Então, para mim, o Cristo está mais do que sempre vivo. Senhor Nelson Bonilha? Bem, a gente, pensando bem, muitas vezes a gente olha para um ente querido que está sofrendo, e a gente não pode sentir as dores no lugar dele. E quando ele morre, a gente diz, descansou. Então, ressuscitar esta pessoa teria que ressuscitá-la em condições dela voltar à vida e ser feliz. Sadias, sem doenças, sem dores, e sem as grandes problemáticas da vida que atormentam o espírito humano, fruto da separação do homem com Deus. Há casais, por exemplo, que quando um morre foi um alívio para o outro. Agora, veja bem o seguinte, se a gente pudesse ressuscitar naquele lar, a comunicação, a comunhão, o amor, então seria válido. Então, o que a gente tem que fazer é pregar justamente esse amor de Deus revelado em Cristo na sua morte, na sua crucificação, que deu condições para que a gente se reconciliasse com Deus. Há um versículo que diz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo para que haja vida. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, eu faria isto, pregaria isto, continuarei pregando, no sentido de que muitos possam ressuscitar. Nós vamos para o intervalo e depois eu gostaria de estar falando um pouco sobre a simbologia toda que envolve a Semana Santa, os rituais, mas a gente vai para o intervalo e volta em um minutinho. Acabaram de nos passar um convite aqui, o pessoal do SESC de Minas Gerais, Centro de Atividades de Uberlândia, que no Cassino Brasil, no dia 6 de abril, ou seja, amanhã, sábado de Aleluia, das 15h às 20h, vai estar havendo uma atividade destinada ao público da terceira idade. Porém, é aberta a participação de qualquer pessoa, de qualquer faixa etária. É um pessoal muito animado, eu já os conheço, vai ser no Cassino Brasil das 15h às 20h, das 3h da tarde às 8h da noite, amanhã, sábado de Aleluia, promoção do SESC. Está dado, então, o recadinho para o pessoal. E hoje aqui, conversando um pouco sobre essa Semana Santa, eu gostaria de passar de novo a bola aí para o pessoal nas ruas. A gente perguntou o seguinte, o que Jesus fez de mais importante na sua opinião? E aí a gente volta para o estúdio para estar comentando. Morrer é para salvar muita humanidade, né? Salvar a humanidade. O mais importante que ele fez, pregou o amor entre os povos, fez com que compreendesse que só através do amor é que é possível nós nos regenerarmos. acho que vai dar a sua vida, né? O que Cristo fez na Terra, o fato mais importante dele foi o amor demonstrado por ele aos homens na cruz. O que Cristo fez na Terra, tudo o que ele fez é bom, é maravilhoso, né? Ele salvou muitas vidas aqui, espalhou o amor entre homens. Se existe guerra, se existe desavenças e outras coisas de ruim que tem por aqui é porque o próprio homem criou. É, foram muitas as colocações dos telespectadores, me parece que o que ficou mais forte foi a questão do amor mesmo e ter dado a própria vida. Gostaria que cada um comentasse e que a gente já falasse um pouco sobre as simbologias da ressurreição, da Páscoa, quer dizer, o que significa o ovo, o coelho, como é que as pessoas passam essa Semana Santa e um pouco sobre as festividades que cada um vai estar participando aqui durante a semana. Pois não, aproveitando ali das opiniões dos telespectadores que colocaram ali o segredo do amor, que é a chave fundamental do segredo da abertura do homem, do ser humano para o horizonte novo, nós de fato não queremos, embora possamos até ter todo o desenvolvimento, todas as possibilidades bem acuradas no sentido da evolução de tudo, com vantagens até econômicas e bem-estar físico, psicológico, intelectual e material, mas isso seria ainda muito pouco que nós desejamos uma felicidade morredora. É como a gente ter tudo, mas dentro de um sepulcro fechado. Então, Jesus Cristo, ele veio ensinar o segredo da abertura do sepulcro. E até na simbologia aí perguntada, nós temos o sírio pascal, a grande vela, que indica luz, Jesus Cristo, como no sábado santo, amanhã às oito horas da noite na catedral teremos a liturgia justamente da vigília pascal, nós vamos celebrar Jesus Cristo como a luz. E aliás, até na igreja, desde longa data, nós celebramos o Natal num dia convencionado, não se sabe bem o dia em que Jesus nasceu, mas o Papa colocou como o dia 25 de dezembro, porque os pagãos, os antigos romanos, celebravam também a festa do Deus Sol, do Deus Sol no dia 25 de dezembro. Então, este Sol, aí, então, no cristianismo se assumiu isto, é o Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus. A chave do segredo é a ressurreição, ele traz-nos nova e libertação. Então, ele é o Filho de Deus. O maior desafio do humano é a morte. Então, ele nos traz vida nova, ele nos dá a certeza de uma vida eterna, mas essa vida eterna, ela pode ser conquistada somente se abrirmos o nosso ser para o outro com a chave do amor, da fraternidade, da promoção da justiça, de uma política que sirva ao bem comum. É claro que muitos, às vezes, trocaram isto que é o essencial da festa da Páscoa, a ressurreição de Jesus que é o Filho de Deus, por símbolos que se tornam essenciais e secundarizando ou anulando aquilo que é o sentido da Páscoa, que é o Filho de Deus que nos salva. Então, a simbologia do ovo de Páscoa ou a realidade do pessoal que só pensa em ovo, só pensa em coelho, isso e aquilo, que teria uma ligação no sentido de fertilidade, vida nova, mas se focaliza apenas o aspecto material do comércio ou de um bem-estar momentâneo fugaz do comer-se um chocolate. Eu não digo que não seja lícito fazer isso também, mas é preciso que façamos o essencial. E na igreja nós temos as liturgias conforme as diversas paróquias, no caso da igreja católica e logo mais à noite às sete horas da catedral de Santa Terezinha nós temos a procissão indicando que Jesus morreu, mas nós queremos segui-lo também dando a vida pelos outros. Faremos também até todo um ritual chamado de via sacra para tanto. E no sábado nós continuamos contemplando o porquê Jesus foi sepultado, então querendo aplicar para a nossa vida que nós devemos sair do sepulcro, ter esperança unindo-nos para dar-nos vida nova. E depois no domingo de Páscoa teremos a procissão da ressurreição de manhã às seis horas. E depois as outras missas nove, dezoito e dezenove e dezenove e dezenove. Chirlene. Olha, Jesus realmente nos deu a consciência de que Deus é Pai. Deus era uma figura muito distante do homem e Jesus com a sua boa nova ele transformou Deus em uma pessoa muito próxima, muito Pai, muito amigo. E realmente acho que em tudo aquilo que Jesus viveu e ensinou e que nós devemos aprender e que hoje realmente eu acho que Jesus está sendo muito substituído pelo ovo de Páscoa e as mães deveriam se conscientizar mais disso, que nós devemos evangelizar as crianças desde o berço e não esperar os problemas da adolescência para poder então pensarmos em levar Jesus até eles. Então, junto com o ovo de Páscoa que representa o alegria, um adoçar para a boquinha das crianças que se leve também para o coração dessas crianças a conscientização de que Jesus é realmente uma peça muito importante para as nossas vidas, para as nossas almas. Talvez numa sociedade que ainda valorize muita mercadoria e o ter em detrimento do ser, isso fique um pouco difícil, mas está aí a mensagem da Chirlene. E o senhor, senhor Bonilho, o que o senhor pensa da ressurreição e de toda essa simbologia em torno da Semana Santa? Bem, a tendência do homem, como nós já vimos, é fixar-se em símbolos e fatos do passado e, às vezes, perdermos de vista o significado do presente existencialisticamente que aconteceu com os judeus. Os judeus pensavam ainda na libertação do Egito quando a Páscoa foi realizada pela primeira vez e caminharam esperando uma terra prometida onde o povo de Israel ia dominar todos os outros povos e exercer até um racismo, né? Eles não esperavam um Messias que viesse trazer uma transformação cósmica. O povo de Israel foi o povo que recebeu de Deus uma orquião das suas revelações. Quando Jesus foi para a cruz, ele foi recebido em Jerusalém um grande alvoroço pela multidão. Havia os que esperavam um rei, um batalhador, um militar quase, né? Outros que esperavam um milagre mesmo, diferente. E os verdadeiros seguidores. E Jesus chorou. Chorou porque eles não perceberam a grandeza da sua missão. Os judeus não perceberam. Não foi só porque Jerusalém ia ser destruída, não. Ele chorou porque viu a limitação. E nós corremos esse risco. O pecado foi justamente o homem querer se colocar no lugar do Criador e esquecer que ele é criatura. Então, ele sempre cria um Deus à sua imagem, né? E isto tem nos prejudicado. Então, a Páscoa para nós, a Santa Ceia como nós celebramos na Igreja evangélica, presbiteriana, em memória de Cristo a pedido dele, mas com os olhos postos nessa grande libertação do homem, em que ele nasce de novo, não é? E se reencontra com o seu próprio Deus e a vida eterna que é a ausência de tempo e de espaço e a presença permanente da comunhão com Deus, do amor de Deus. e a gente percebe pela palavra de Deus que todas as coisas estão convergindo para este Cristo. Telhado de Chardin diz que a morte e a ressurreição de Cristo são o eixo das forças da evolução ascendente do universo e da humanidade. Muito obrigada então a todos vocês, ao Dom José Alberto Moura, bispo da Diocese de Berlândia, Shirlene Campos, que é médium espírita e diretora do Núcleo Céus Maria de Nazaré e ao pastor Nelson Bonilha, também da Igreja Presbiteriana Unida de Berlândia. Foi um prazer tê-los aqui conosco batendo um papo um pouco refletindo sobre a Semana Santa. E se Jesus, como um grande revolucionário, trouxe à tona uma reflexão sobre os excluídos da história que infelizmente ainda são muitos, ele fez já bastante por todos nós. A gente volta na segunda-feira com muito mais. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Uma boa tarde.